Paz Eu quero paz Já me cansei de ser a última Saber de ti Se todo mundo sabe Quem te faz Chegar mais tarde Eu já cansei de me agitar Você com ela Diz pra mim Se vale a pena Amor A gente me aponta Desses nossos encontros Mas você faz tudo Ponto e agora eu já Não sei Mas Eu quero paz Quero cruzar Outro lado Trabalhando Não dá mais Pra fingir que nunca Não tem Tais cicatrizes Que é uma vez E dessa vez A senhora Nesse amor Pois vai embora Com calor Quem não demora A cansada Série Salve Quando a véspera Que engane não fica É sempre As tristes que ela fez Sim, peça o desejo Senhora, tenha esse amor Pois vai embora, por favor Que não demora mais o seu Seu verdade Seu verdade